Amanhã, em um dia, vai mudar o resto da reprodução. O resto da reprodução. O resto da reprodução. O resto da reprodução. 35 anos para presidente, vice-presidente da república e senador. Então, presidente, vice-presidente da república e senador precisa ter aí 35 anos completo para subir o cargo. 9 anos existe dos 18 aos 69 anos, existe obrigatoriedade de voto. Eu tenho bastante experiência com vestibulares que são bastante disputados e concursos públicos bastante disputados de alto nível. E o que eu tenho a dizer é que o concurso para PM hoje, ele também é alto nível. Professor, qual que você acha que é a importância de ter esse preparativo um dia antes da prova? Eu acho que um evento como esse é um grande aquecimento. O cara já vai para a prova no dia seguinte, já na vibe, para fazer uma super prova. É muito diferente você ir com treino aquecido e você ir frio. Eu acho que é por isso que todo mundo que vai prestar esse concurso deveria estar aqui. Tiveram vários professores. Eu assisti desde o começo aqui, pretendo ficar até o final também. E olha que eu não vou fazer o concurso, mas muita coisa legal, muita coisa relevante. Acho que deu para pegar assim, como uma disciplina ajuda a integrar a outra. E no final também vai ter redação que vai dar aquele juntadão. Então é legal ter essa visão geral da prova. Se eu falar quanto é menos com medo na regra de sinais? Mais. Nem sempre. Depende. Depende. Então quando a gente soma ou subtrai aquela regra que todo mundo acha que sabe, não é bem assim. Quando a gente fala de Primeira Guerra Mundial, a gente está falando de três coisas. Mercado consumidor. Imperialismo. E briga por influência, por matéria-prima. Todo mundo que estava na moda na época sem império. Império Austrônio. Império. Um evento desse é muito importante. Ele é de tamanho enorme para estar no mercado que vai fazer a prova. Porque veja só, eles vêm se preparando há mais de um ano, dois anos, às vezes três anos. Varia de pessoa para pessoa. Mas um evento desse é extremamente importante para o crescimento profissional e pessoal desses jovens. Eles estão a um dia de mudar o resto da vida deles. Que é através dessa primeira fase do concurso. Eles se concentram nas disciplinas que precisam estudar. Eles se disciplinam e se policiam nos hábitos para poderem se aplicar no sonho deles. Eles então têm os conteúdos que eles precisam para poder ser aprovado nessa prova. Eu tenho 31 anos. Na minha época de 15, 16, 17 anos, que não faz muito tempo. Não existiam preparatórios militares com a qualidade que o IOPEN se propõe a ter. Não existiam. Então por isso que eu acabo me doando muito para essa família. Porque eu me vejo lá atrás, há 15 anos atrás. Eu não tive isso. Então hoje essa molecada, esses jovens, eles têm a oportunidade de ter esse preparatório. Que muda sim a vida deles para sempre. 99% das pessoas colocaram uma vírgula ali. E se você não reparar que ele não colocou, você deve estar certo. Na verdade, ele não pode estar depois de verbos no par de si. Não pode. Ah, eu acho gratificante, sabe? Você vê ali o aluno e você saber que uma dica sua vai poder fazer diferença na prova dele amanhã. É uma dica que você der, uma dica que você trouxer, que amanhã na prova pode ser que caia aquilo. E eu acho que essas aulas são excepcionais na véspera do concurso deles. Porque é aquela dica também, aquele insight que às vezes falta, aquela motivação a mais. Mas todo o discurso que o Ícaro fez, que os professores fazem, né? Eu acho que dá esse gás que ele precisa para dar esse 110, 120, 200% dele na prova amanhã. Meu nome é Italo Fernando, tenho 25 anos. Hora em Goianá, na Leste de São Paulo. Eu chamo o Jonatas, tenho 25 anos, né? Vou fazer 25, na verdade, amanhã. No dia da prova, prova no dia do meu aniversário. Mas com um presente para mim também, passar nesse concurso, né? Bom, me conheci no Instagram, né? Estava dando uma olhada nos rios do Instagram. Acabei vendo lá uma publicação. Tive muita curiosidade, até porque vou fazer a prova amanhã. E achei até que fosse enganação. Cliquei lá, ainda fiquei desconfiado, mas quando eu vi o endereço e tal, dei um pouquinho de credibilidade e acabei vindo para conhecer o espaço. Uma energia muito positiva, né? A gente chega aqui com o pé atrás, né? Meio inseguro do que vai escutar, do que vai mais. A energia que os professores passam, toda a equipe, né? A experiência profissional que todos aqui têm, né? Passa uma segurança um pouco maior para a gente, né? E revisar as matérias, assim, no dia anterior também ajuda bastante para a gente um pouco mais confiante, né? Com a memória fresca para a prova. A noção que eu tive, que realmente são os principais conteúdos que são voltados para a prova, né? São os principais focos. Parece que os professores, eles focam de verdade naquilo que realmente vai cair. E é lógico que é importante relembrar daquilo que foi estudado. Eu percebi que tudo aquilo que eu estudei está sendo falado agora. E é só uma forma também de recomendar mesmo e absorver ainda mais. Acredito que assim como eu, né? Muitos alunos aí têm tirado um pouquinho do seu tempo, né? Se dedicado para passar nesse concurso e deixado muitas coisas que gostam de fazer de lado, né? Eu peço que mantenha um foco, né? Que continue insistindo, persistindo. Assim como eu, eu não passei da primeira vez. Mas estou aqui para passar, com certeza, da segunda vez. E futuramente estar passando essa experiência também para os próximos alunos que venham prestar o concurso. Eu só digo uma coisa. Pessoa que não veio perdeu porque realmente o conteúdo é muito bom, é muito proveitoso. Eu estou aproveitando cada minuto aqui. É difícil. Você tem que se privar de várias coisas. Você tem que deixar muitas vezes até a sua família, né? De lado para você focar no estudo que não é fácil, né? Ainda mais quando você está sozinho. Quando você não tem uma palavra ali amiga que te motiva. Então, o que eu tenho para dizer é o seguinte. As adversidades sempre virão. Sempre. Agora, o que diferencia é a pessoa que corre atrás e não para. E vai até o fim. Com vocês, a nossa futura aluna oficial, é o terente da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Sara Soares, rapaziada. Aplausos 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 O que é isso? Um abraço no cara aí Irmãos de farda, são os dois policiais militares que estarão aí em breve Vai lá e recebe com vocês